Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Atlético Paranaense pra você. E nesse vídeo você vai ver os destaques do Furacão na vitória de 2 a 0 sobre o Juventude. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Furacão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama você tem sempre informações importantes do Atlético pra você. O primeiro destaque foi Vitinho. O atacante encerrou a seca de gols em seu retorno ao Furacão. Vitinho aproveitou boa jogada de Vitor Roque e escorou para as redes na pequena área abrindo o placar. Esse foi o primeiro gol dele em 25 jogos com a camisa rubro-negra na temporada. Agora são 18 gols pelo clube. O segundo destaque foi Fernandinho. Outro que voltou a marcar em sua segunda passagem foi o volante em seu décima terceira partida. No segundo tempo, o experiente jogador recebeu de Terence na entrada da área, chutou e contou com o desvio do adversário para enganar o goleiro Pegorari. A última vez que ele fez gol pelo Atlético foi na semifinal da Libertadores de 2005, antes de passar 17 anos pela Europa. Também tiveram atuações destacadas lateral-direito Orejuela, o meia da Viterans e o atacante Vitor Roque. Tá aí, esses foram os destaques do Atlético Paranaense na boa vitória sobre o Juventude por 2 a 0. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Furacão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem sempre informações importantes do Atlético pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho